Pessoal, vamos falar sobre o indulto individual, ou a graça que foi dada pelo presidente ao Daniel Silveira. Como é que muda? E agora? E o que vai acontecer daqui pra frente? Essa notícia foi sugerida por Notícia, Coboleiro Reaça e mais um monte de muita gente mesmo. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, só pra contextualizar, ontem a gente já fez um vídeo sobre isso. O Daniel Silveira havia sido condenado a oito anos e alguns meses de prisão pelo STF. Eu expliquei no meu outro vídeo todas as minhas críticas a essa decisão do STF. O fato de que ela foi muito rápida, o fato de que a dosimetria da pena foi absurda. Foi lá no talo, eles pegaram o máximo de cada pena que tinha ali. Então, foi realmente uma decisão muito estranha que claramente tinha um teor político aí, né? Tanto no sentido de dar um recado pro Bolsonaro, quanto no sentido de impedir que Daniel Silveira se concorra a alguma coisa nessa eleição, né? Ele tá muito bem cotado pra ser senador aqui pelo Rio de Janeiro. Eu, particularmente, se ele for candidato, eu voto nele. Mas, vamos ver como é que vai acabar isso daí, né? De qualquer forma, fiz as críticas todas lá, falei que é um absurdo, mas eu lembrei no meu vídeo duas coisas que eu acho que é importante ressaltar aqui de novo. Primeiro, que do ponto de vista jurídico, foi uma decisão perfeita, não tenho o que dizer. Ou seja, ela foi absurda por esses fatores que eu coloquei. O tempo de julgamento, que foi muito curto, e a dosimetria, que foi muito alta. Mas ali, o fato de eles terem feito o devido processo legal, ele ter direito à defesa e coisa e tal, em princípio, tá tudo correto. E muita gente lembrou a questão de que, ah, mas o que ele fez foi só uma opinião. E isso eu já tinha falado em outros vídeos antes, inclusive. Realmente, de fato, se foi só uma opinião, e eu acho que foi só uma opinião, de fato, não deveria ter sido encarado como uma ameaça. Pra mim, inclusive na ética libertária, a ameaça só existe se ela for factível. Se o cara realmente tiver a capacidade de fazer aquilo. Mas não foi assim que entenderam os ministros. Eles entenderam que o Daniel Silveira estava, de fato, ameaçando eles e puniram eles pelo crime de ameaça. Então, saiu daquele negócio da imunidade parlamentar, né? Porque os parlamentares têm imunidade por qualquer palavra e coisa e tal, mas é opinião, voto, coisas que ele fala. Ameaça, em tese, é uma coisa separada. Isso até na ética libertária é assim também, né? Na ética libertária, você tem... A liberdade de expressão é absoluta, mas você não pode ameaçar outras pessoas. A grande questão é, só é ameaça quando é real, local, imediata. Não pode ser uma coisa assim, ah, genérica, que pode ser que amanhã ele faça alguma coisa. Não, isso não é ameaça, de fato, na ética libertária, mas foi entendido como ameaça lá. Os crimes que ele foi condenado foi porque entenderam que o que ele estava falando ali era uma ameaça, né? Enfim, e o outro ponto que eu falei também que eu acho que é importante ressaltar, o pessoal está pegando no pé do André Mendonça pelo voto dele, por ele não ter absolvido o cara. Isso é uma injustiça. Ele tentou um voto que era um benefício enorme para o Daniel Silveira. Ele botou a dosimetria correta, uma dosimetria bem mais razoável nessa pena. Ia fazer diferença se ele absolveu o Daniel Silveira? Não ia fazer diferença nenhuma no final das contas. Porque ele ia ser condenado, a maioria já estava formada, ele tentou jogar uma pena menor, quem sabe outros ministros seguiam, e o Daniel, se ele sofresse uma pena menor de quatro anos, ele faria uma transação penal e nem cadeia ele pegaria, não pegaria nada, pagaria a cesta básica e acabou a história. Então, eu acho que estão sendo injustos com o André Mendonça por conta da decisão dele. Não foi traição, como tem gente falando. Nossa, que absurdo. Ele condenou... Não, ele usou uma estratégia jurídica ali, claramente. O voto dele como estratégia para livrar o Daniel Silveira foi excelente. É isso mesmo. Condena, mas condena um período pequeno, ele ia acabar sendo solto rapidamente. Mas, enfim, de qualquer forma, isso era o ponto que eu falei no vídeo de ontem, expliquei esses pontos em detalhe e falei mais do que isso. Falei ontem, olha só, pode ser que o Bolsonaro use o indulto, a graça, ou anistia, ou perdão, não sei o que lá, esses termos. Eu vou explicar o que são esses termos agora, tive que dar uma estudada nisso, porque é coisa que é muito pouco usada no final das contas, a graça. Na verdade, tem gente que diz que não existe, hein? Vamos ver isso aqui. Enfim, o que aconteceu ontem? O Bolsonaro concedeu um indulto a Daniel Silveira. E aí, lógico, beleza, o indulto está aqui, a gente vai ler o decreto dele aqui, o presidente da república, no uso da sua atribuição, do artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, e tendo em vista o artigo 734 do Código de Processos Penal, considerando a prerrogativa presidencial para concessão de indulto individual, então ele decreta que fica concedida a graça a Daniel Lúcio Silveira, deputado federal, etc., e fala tudo aqui, e diz que a graça é incondicionada e será concedida independente do trânsito em julgado da sentença, e a graça inclui apenas privativas de liberdade, a multa, ainda que age na dimplência e coisa e tal. Beleza, o decreto está aqui, concedeu, o nome disso é graça. E, é lógico, já tem um monte de críticas aqui, não, o indulto não pode ser uma pessoa específica, e indulto de Bolsonaro é inconstitucional, dizem ministros do STF, e não sei o que lá, vamos entender isso daí, ou seja, o que o Bolsonaro fez é válido, tem chance de cair no STF, o que vai acontecer agora? E, bom, como eu falei para vocês, ontem são três figuras que a gente estuda na escola de direito, que são muito parecidas, mas tem pequenas diferenças, que é o indulto, a graça e a anistia. Tudo isso é forma de perdão, ou seja, o governo decide perdoar pessoas por crimes. E a diferença entre eles é a seguinte, o indulto é algo genérico, então o indulto, o presidente, tem até o indulto natalino, é conhecido todo ano no Natal, o presidente costuma dar o indulto natalino, em que ele estabelece determinadas regras, se o preso está cumprindo pena por crime não violento, com menos de tantos anos de cadeia, e tem bom comportamento, e não sei o que lá, ele estabelece uma série de critérios, e todos os presos que encaixam naquele critério, eles recebem o indulto, ou seja, eles são soltos, a pena deles é encerrada, a punibilidade deles é encerrada, acabou a pena mesmo, todo ano tem o indulto natalino, tipicamente é isso, é crimes não violentos, com penas menores do que tanto tempo, e a pessoa tem bom comportamento, e coisa e tal, e é réu primário, ou é a primeira condenação da pessoa, então no final das contas você tem esse indulto, então o indulto é esse tipo de perdão que o presidente dá para um grupo de pessoas que se estabelece num padrão lá todo ano, e aí você tem a graça, que é a mesma coisa, mas individual, que o presidente fala que, olha só, apesar da pessoa ter sido condenada, eu usando a minha discricionalidade, eu vou lá e vou liberar essa pessoa, isso é um poder que todos os países no mundo tem, vocês lembram quando o Trump estava saindo lá nos Estados Unidos, muita gente falou, não, para ele liberar o Assange, liberar o Ross Ulbricht, ele tem esse poder, o presidente tem esse poder, isso é comum em todos os países do mundo, dele dar essa graça, aqui no Brasil esse instituto chama-se graça, ou indulto individual, que é justamente isso, o presidente perdoar o crime de uma pessoa, e isso remota de eras muito passadas, inclusive. E o terceiro tipo é a anistia, anistia é quando você pega um fato que aconteceu, por exemplo, um ataque, um problema, e diz que todo mundo que estava envolvido naquilo ali está anistiado, é como se aquele fato não tivesse acontecido. O caso mais concreto, mais fácil da gente entender a anistia, foi justamente a anistia que foi dada, no final do período militar, a todo mundo envolvido nas ações revolucionárias e contra-revolucionárias no período militar. Quando terminou o período militar, foi em 79, se não me engano, a época que fizeram a lei da anistia, então foi o governo que lançou essa lei, dizendo que, olha só, todos os grupos guerrilheiros do Brasil, todo mundo que está sendo acusado de ter feito guerrilha comunista no Brasil está perdoado, e também os soldados que reprimiram esses grupos, que mataram militantes e coisa e tal, então todo mundo ficou anistiado, essa é a famosa lei da anistia, que foi uma tentativa de trazer paz aqui ao Brasil e coisa e tal, e de certa forma funcionou, de fato, voltou muito esquerdista para o Brasil e coisa e tal, enfim. São esses três tipos de perdão que existem. O indulto é o perdão para tipos de prisioneiro, aquele tipo de pessoa condenada, ele é liberado. A graça é quando é individual. E a anistia é quando é referente a um fato específico. O que o presidente fez foi a graça. E está bem fundamentado aqui na Constituição. Mas é preciso notar o seguinte, a Constituição de 88, ela retirou a palavra graça do artigo 84. Até a Constituição anterior, estava aqui que, olha só, o artigo 84, compete privativamente ao presidente da república. Isso aqui quer dizer o quê? Essas coisas aqui é o presidente que faz e ninguém dá pitaco lá no sistema de freios e contrapesos, ninguém pode dar pitaco nisso daqui. E aí você vem aqui, item 12, conceder indulto e comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Ou seja, aqui antes dizia, conceder indulto ou graça e comutar penas com a audiência se necessário dos órgãos instituídos em lei. Então, o que eles tiraram a graça? Só que o entendimento jurisprudencial é que ela continua valendo. Indulto, na verdade, é um termo genérico que inclui tanto o indulto per se, que é um indulto para várias pessoas, como o indulto individual, que é a graça. E isso é reforçado pelo próprio artigo 5º da Constituição. Aqui no artigo 5º a graça continua. Olha só. Inciso 43 do artigo 5º. A lei considerará crimes inafiançáveis, fala sobre os crimes hediondos, insuscetíveis de graça, anistia, a prática de tortura, o tráfico de pessoas e coisa e tal, e coisa e tal. Então, está dizendo aqui e diz que nos crimes hediondos não há graça. Você não pode dar graça, não pode dar anistia. Não fala nada sobre indulto, mas fala sobre graça e anistia. Então, ou seja, isso daqui é usado para muita gente por entender que sim, a Constituição de 88 recepcionou a graça. Ou seja, ele apenas usou o termo diferente, considerou indulto como a forma genérica que inclui tanto o indulto coletivo como o indulto individual, que é a graça. E, além disso, você tem também o processo penal, o código de processo penal, que fala sobre como é que é a graça. A graça pode ser provocada por petição do condenado, coisa e tal. O presidente da república pode concedê-la também espontaneamente a graça. E foi isso que o Bolsonaro fez. Ele fez esse decreto em que ele fala de indulto individual justamente por quê? Para deixar claro que a graça continua recepcionada pela Constituição brasileira, ela continua lá, é coisa e tal, e decreta, então, o fim disso daqui. Bom, aí, o que críticas que eu vi, pelo menos? Deve ter mais crítica por aí, mas as críticas que eu vi em termos jurídicos a esse ato do presidente são duas. Primeiro que indulto não pode ser uma pessoa específica. Isso já está explicado. O Instituto do Indulto, de fato, refere-se a você liberar um monte de gente que se classifica numa determinada grupo. Agora, como eu expliquei, houve essa mudança de nome na Constituição de 88, então, de fato, existe o indulto individual. Então, não tem nada a ver isso daqui, isso aqui, em tese, indulto não pode ser uma pessoa específica, mas a Constituição de 88 criou o indulto individual, que é a graça. É a mesma coisa da graça das Constituições anteriores. E aqui, na coluna do Guilherme Amado, o pessoal fala que o indulto de Bolsonaro é inconstitucional, dizem ministros, e, segundo eles, e, olha só, eu não duvido não, isso aqui talvez seja correto isso daqui, porque, olha só, a decisão anunciada por Bolsonaro equivale à anulação de um processo judicial, já que não há decisão concluída. Ou seja, porque os institutos, tanto o indulto, a graça e a anistia, se referem a pessoas que já foram condenadas, que estão cumprindo pena ou vão começar a cumprir pena, e daí elas são perdoadas pelo presidente. Então, isso só pode acontecer depois do trânsito em julgado da decisão, não pode acontecer antes desse trânsito em julgado. Então, o que eles estão fazendo aqui é justamente esse truquezinho, dizer, olha, não, é inconstitucional, mas é inconstitucional agora. Mas, veja, o que eu falo, o trânsito em julgado dessa decisão da STF é muito rápido, por quê? O único recurso que cabe agora nesse processo é o recurso de embargo de declaração, que é coisa de cinco dias para fazer e o julgamento que vai julgar o próprio STF, então vai dar o trânsito em julgado muito próximo disso daí. Então, o ponto que eles estão dizendo é, ah, esse indulto então é inconstitucional porque não teve o trânsito em julgado da decisão ainda. E pode ser que sim, como eu disse, esses elementos se aplicam à pena, não se aplicam ao processo, só pode dar depois que a pessoa já foi definitivamente condenada. Mas, beleza, o que eles podem fazer? Eles podem anular esse decreto aqui, anula o decreto, beleza, acabou, não teve o indulto do Daniel Silveira. E qual o problema? O problema é que quando tiver a decisão em julgado, no momento que tiver a decisão em julgado, basta Bolsonaro fazer um outro. Pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Se o problema era o tempo, no momento que fizerem a condenação dele, ele vai lá e edita um outro decreto desse. Então, não tem problema isso daqui, mesmo que por acaso, e isso eu acho que é uma coisa que vai acontecer, as pessoas vão entrar no STF com esse indulto do Bolsonaro, e é possível que o STF considere exatamente o que eu estou dizendo para vocês, que, ah, não, isso é inconstitucional por quê? Porque o indulto, a graça e a anistia se aplicam à pena. O processo tem que estar encerrado, é só a pena que é indultada. Então, enquanto não está encerrado o processo, como ainda tem recurso, ele não pode entrar com esse, não pode redigir esse decreto. E aí vai cair esse decreto, mas não tem problema, porque no momento que tiver a transição em julgado, no dia seguinte, o Bolsonaro faz isso. Agora, é possível que eles estejam fazendo isso justamente para fazer o seguinte truque. Olha só, eles cancelam este indulto do Bolsonaro, essa graça do Bolsonaro, e não decidem também o processo até as eleições. Ou seja, o Daniel Silveira vai estar condenado, ele não vai estar cumprindo pena, porque ele está não concluiu ainda, não teve a sentença final do processo dele, ele não vai perder o mandato, porque não concluiu o processo ainda, ele não vai ter os direitos políticos cassados, porque não concluiu o processo ainda, mas ele vai estar nesse limbo de condenado pelo STF, e isso pode ser usado, por exemplo, na eleição dele para desqualificar ele. Dizer que não, que ele está desqualificado, que ele é um condenado e não sei o que lá, os adversários dele certamente vão usar isso contra ele. E pior, podem esperar passar a eleição para vir o próximo presidente, e aí sim dar a decisão desse processo, o que realmente colocaria ele na cadeia, porque na expectativa deles o presidente novo não seria o Bolsonaro, e daí o Daniel Silveira de fato pegaria a cadeia neste caso. Vamos ver o que vai acontecer, de qualquer forma, independente disso, o Daniel Silveira vai poder concorrer nessa eleição, o que é uma coisa positiva. Se terminar o processo, o Bolsonaro faz um indulto novamente, se não terminar o processo, então não tem pena, ele continua podendo concorrer sem problemas. E um último ponto que é importante lembrar, a questão da lei da ficha limpa, porque muita gente lembra que a lei da ficha limpa, mesmo que ele tenha a pena cancelada depois, se ele teve a condenação por um órgão colegiado, ele já não poderia se candidatar por questão da lei da ficha limpa, mesmo que depois a pena seja revertida. só que lembra, as penas da lei da ficha limpa são específicas, tem uma lista delas aqui, crimes contra a economia popular, contra o patrimônio privado, contra o meio ambiente e saúde pública, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ameaça, a ordem, não sei o que lá, aqueles crimes que foram colocados ali não incluem nenhuma dessa categoria, então em tese o Daniel Silveira poderia se candidatar pela lei da ficha limpa também, né? Enfim, essa situação aqui ainda não está 100% resolvida, como eu disse, pode ser que o STF anule esse indulto, mas não muda nada, no final das contas, quando tiver o trânsito em julgado, basta o Bolsonaro fazer um novo indulto, que agora sim vai estar constitucional, porque houve o trânsito em julgado da decisão, então isso é o que a gente deve esperar aí nos próximos dias, vamos ver o que vai acontecer, o pessoal da esquerda está chateado com isso, não gostaram não, não sei porquê. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e aí e aí e aí Obrigado.